Boa noite pessoal, eu sou o Damastec e vim trazer para vocês um vídeo sobre o Instagram voltado para vocês, são usuários do Instagram que nos últimos meses está abrindo o aplicativo nos últimos dias está abrindo e o aplicativo pode funcionar ou aparece na tela o aplicativo apresenta falhas continuamente, aí eu vou trazer para vocês um tutorial simples para mostrar alguma dica que você possa fazer que possa vir corrigir esses erros, a primeira dica é você vir aqui na PlayStory, na PlayStory você vai aqui, meus apps e jogos, vou aguentar meu espaço, você vai aqui no Instagram, aí este erro pode ser que o seu não esteja atualizado, aí você pega e atualiza aí o Instagram, o meu já no caso está atualizado na versão mais recente, eu não vou fazer isso, aí você volta, aí outra dica que eu tenho para vocês, também é que se você fizer isso e não corrigir os erros, os erros continuavam a apresentar, você vem aqui nas configurações, no caso do celular é o Moto G, Moto G4, tem que configurar, mas para os outros é a mesma coisa, você vai no aplicativo, aí quando abrir aqui aplicativo, você vai aqui na, você vai procurar o Instagram, Instagram, pronto, você vai aqui no Instagram, você vai aqui em armazenamento, aí você vai limpar dados, se você limpa o dado do Instagram, a gente vai apagar tudo, ele vai deslogar, aí você vai ter que ir lá no Instagram e fazer o login, pronto, volta tudo, volta, procura o Instagram aqui, ó, vai no Instagram, aí vai vir fazer o login, aí como eu aqui, ou você falou o login novo, como eu já é salvo no Smart Look, o que continuar como, continuar no Facebook, né, aí ele pega e vai, aí ele, viu pessoal, ele abriu normalmente aí, tá funcionando aí perfeitamente, aí vocês podem ver, tá demais, pois é pessoal, essa dica que eu tinha para vocês, se inscreve aí no canal, deixa o like, valeu aí pessoal, fui!